olá galera como estão vocês bom dia bom dia boa tarde boa noite depende do horário que tu vai estar assistindo esse vídeo não é isso muita gente pedindo pessoal vai lá grava de noite para ver como que é eu tô aqui na pista em frente à casa de seu Arnaldo e Dona Marta pessoal é um breu total escuro e eles dão sorte que aqui ó até aqui como a entrada da cidade até aqui tem luz nos posta aqui ó então fica um pouco claro aqui né na estrada mas eu vou virar a câmera para lá para você ver o breu é isso aí pessoal tá vendo a casa dele fica aqui ó esse escuridão aqui ó não tem claridade de nada a entrada pessoal vamos lá vamos lá vamos lá conversar com eles opa eu tô sem estabilizador pessoal vai balançar um pouco o estabilizador carregando os cachorros pessoal solto é bom por causa disso a vinhera que já lati aqui na minha presença aqui tá vendo os cachorros chegando gente eles avisa pessoal já vem lá aqui ó e eles já vieram lá aqui aqui embaixo os cachorros então ele já avisa o casal que tá chegando gente o cachorro é uma segurança a mais mas olha a escuridão não dá para ver nada pessoal vou ligar o meu cachorro ligar a lanterna do celular né vamos ligar a lanterna do celular agora tô com a lanterna do celular ligada pessoal olha mesmo assim ó aqui ó e ainda tem dificuldade para se ver alguma coisa né não sei se vocês estão vendo aí no vídeo e aqui a rua aqui ó e eles dão sorte que a a lâmpada a lâmpada vendo dos postes vem até aqui né e aí clarei a rua ali porque se não era um breu total aliás é um breu total não sei se tá clareando aí no vídeo porque aqui que tá clareando é a lanterna do celular se eu apagar a lanterna do celular vamos ver aqui ó olha como fica olha como fica vou ligar tá vendo então pessoal muita gente pediram né nem vai de noite lá para ver como que é eu pensei de fazer uma live mas depois eu fiquei pensando é perigoso fazer uma live a pessoa vê que você tá ao vivo no canto dessa aqui ela falar eles estão ao vivo lá vamos lá entendeu pode vir aqui fazer alguma coisa com você então por isso que eu não tô gravando ao vivo mas seria show de bola uma live ao vivo aqui ó aquela pedra grande aqui ó não se vê nada né tem que encostar muito próximo para ver e assim que vocês metam não se vê nada perto tem que encontrar acho que eu me queimei com a o artigo aí tem que encostar senhor arnaldo é jornal e aí tá aí tá jornal eu vou apagar vou apagar a lanterna para você ver como que fica e aí ó vocês estão vendo alguma coisa tá vendo pessoal não dá para ver nada ligar a lanterna aqui ó e o breu total né jornal é vamos lá só aqui no conchete eu acho que eu me queimei com o trigo o trigo de boi ali porque pelo amor de Deus tá queimando aqui nas costas hein e aí lá que foi a rapaz foi acular ó vou de lá ó pessoal vou de ligar a lanterna para vocês verem ó e isso aqui é a visão é a visão ó percebe não dá para ver nada cadê os cachorros para ver nada tá vendo falar com a dona marta ali a dona marta tá fazendo o que aí dona marta batendo as muriçoca vamos acender a lanterna para ver a dona marta aí ó agora deu para vender para ver olha como que é aqui ó é assim pessoal aqui é assim ó olha a escuridão a pista ali ó é a pista ali e se jornal arrumou uma cadeira aí foi só né aí arrumou uma cadeira aí tá vendo pessoal é arrumou uma cadeira e tá curtindo aqui a BR aqui pessoal mostrar para vocês aí ó os cachorrinhos brincando até o cachorro tá achando interessante a lâmpada aí ó ele quer não é vendo até ele tá verificando o que que é o que que é aí olha o pequeno ali tá comendo o que aquele pequeno o senhor nada aqui é difícil de se ver de noite né é aqui é difícil de até para tropeçar numa pedra dessa e cair é rapidinho né senhor se não ficar esperto é porque outro dia então o cabaí era meio padre eu nem conheci ele ele entrou aí tinha uma lavourinha plantada nova e eu corri por aqui por nessa varela e eles atravessam correndo e eu não sei quem era ele e foi? ele foi em dois aí um foi por lá e um tem um por dentro aí eu ia conhecer mas eles foram embora e saí correndo? correu e sacou aquela palma de espinha aí eles queriam fazer o que será aí? sempre iam pulando por aqui aí eu peguei a minha rapaziada e desci por aqui veio lá pra barrar aí correu e sacou lá aquela palma e saiu pra plantar o outro eu não era assim vou apagar a lanterna pessoal pra vocês verem olha a diferença pessoal aqui ó quando apaga a lanterna pessoal só se vê a pista lá embaixo ó quando apaga a lanterna de celular só se vê a pista lá embaixo então essa é a situação aqui de Dona Marta e seu Arnaldo aqui em Sumé pessoal na Paraíba sem energia elétrica, sem água e morando nesse nessa situação aqui né há muito há quanto tempo senhor Arnaldo? o senhor vive sem energia elétrica? há 25 anos faz 25 anos que o senhor não usa energia elétrica? é, eu usava lá na outra casinha velha que tinha na rua mas foi obrigada a sair lá porque depois que eu fui pra Campinas eu não fico dentro da rua não porque chega gente lá em casa e eu não gostava não aí eu saí pra aqui ah é? chegava gente e o senhor não gostava não? é porque quando eu já bati no carro eu passei 15 dias aí na pista eu vim aí e voltei pra Bando João Pessoa andando de pé de noite aí os irmãos do carro que eu bati no carro dele acho que eu leu na Campinas por 14 dias aí veio trazer aqui no domingo mas quando eu cheguei em casa aí o pessoal me tirou a casa de jantar aí eu corri e entrei na serra ali aí não fui mais pra casa só fui em dois dias ah o senhor se escondeu na serra? foi e era muita gente lá em casa na casa de jantar não gostou não? não aí eu fui embora pra casa aí mãe falou com o povo que eu tinha fugido de um hospital de Campinas e não gostava de estar em casa com muita gente você não gosta de estar com muita gente não? e na feira? quando vai na feira senhor? eu vou cedinho e vou aqui livre e é senhor? não demora na feira mas será que gosta de ficar onde tem muita gente? o senhor não gosta não, falou que não gosta de ficar onde tem muita gente não tá escutando o que no rádio senhor? é a missa cadê? onde é que tá o rádio? lá dentro ah tá lá dentro? tá dá pra escutar daqui dona Marta? tá eu não gosto de feira não gosta não dona Marta? detesto e é dona Marta? é quanto tempo faz que a senhora foi na feira dona Marta? compro minhas coisas há um dia e semana e sabe pra casa também na feira é né? eu não gosto de feira mesmo eu gosto de feira mesmo tá trabalhando na rua trabalhando na rua trabalhando na rua trabalhando na rua não tem latinha a senhora cata latinha né dona Marta? cata latinha pra vender é barato mas serve né? é é fazer alguma coisinha né dona Marta? não tem que pagar aqui pessoal Com a lanterna ligada Se vê bastante coisa Mas quando apaga a lanterna Vamos ver Vamos ver que apaga a lanterna aqui Na verdade pessoal Deixa eu te falar Quando você vem de dali Do claridão ali da cidade E entra aqui, você vê muito escuro É muito escuro mesmo Você vê de lá para cá Você está lá, você vê aquele escuridão O breu total Só que quando você está aqui Você percebe que dá para ver muitas coisas Estão vendo o cachorro aqui brincando com o gato Então pessoal Quando você está no escuro Não é tão escuro assim Dá para você ver muitas coisas Agora quando você está no claro e vem para o escuro Aí você chega rapaz Demora um tempo para você Se adaptar, sua visão adaptar Com aquela escuridão Aí já soltou Estava brincando ali com a outra Agora esse preto aí Não quer brincar com ele não Esse preto é maior Aí ó Ali está a loca onde nós ficamos ali A casinha dos cachorros aqui Mas eu vejo aberrando A açãozinha aqui E é isso aí pessoal Esse vídeo aqui é só para registrar aqui Como que é a noite aqui na casa do seu Arnaldo e Dona Marta Como que é a noite A noite é isso aí que você está vendo Está vendo? É apagado, não é Dona Marta? Dona Marta falou que é apagado a noite É escuro total, não é Dona Marta? Então a noite é isso aí que você está vendo E seu Arnaldo está sentado na cadeira Ai, ai O cachorro está morrendo na minha perna Deixa Seu Arnaldo gostou dessa cadeira aí É boa, não é Dona? É boa Seu Arnaldo fica assim direto Pode ficar aí Ai, acho que tem uma formiga aqui dentro Que filha da mãe Entrou por dentro Morrendo na perna Pode ficar aí só Eu vou tentar pegar uma Sai daí Seu Arnaldo, pessoal Fica aí Olhando o carro passando Seu Arnaldo fica aí Olhando os carros passando Essa é a visão do seu Arnaldo Aqui à noite Brincando com os gatos Brincando com os cachorros E olhando os carros passando Aqui na BR Situação É até Pessoal Agradável de noite aqui É agradável É fresquinho Tem aquele silêncio Tem aquele Como se dizia assim Aquela paz, né? Tem aquela paz Né, senhor Arnaldo? Na rua faz muito zoado E aqui não tem Na rua faz muito barulho Faz muito barulho Aqui não tem não Aqui não tem não Aqui é silêncio Que é bom, né, senhor Arnaldo? É Obrigado a todo mundo Obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo, pessoal Deus abençoe você E a campanha Está lançada aí Pessoal Para construir A casinha do seu Arnaldo Colabore com nós aí Com certeza Deus vai te abençoar muito Vamos aqui falar Dona Marta Para nós terminar Dona Marta Oi Boa noite aí Dona Marta Boa noite Terminado de escutar Sua missa aí, né? É Vamos lá, pessoal Apagar a lanterna aqui Para vocês verem Aí, ó Apagando a lanterna aqui Está vendo, senhor Arnaldo? Senhor Arnaldo, está a um metro do celular Menos de um metro Você não está vendo, né? Vou ligar para você ver Está vendo? Senhor Arnaldo, está bem aí, ó Você não estava vendo, não, né? Aí, ó Agora dá para ver tudo Agora dá para ver tudo Não dá, senhora? Está apagado Está apagado total, não está? Não No escuro não dá para ver nada Dona Marta Como diz o ditado Todo garto é pago, né? Não dá para ver nada É, né? É Então vamos nessa, pessoal É isso aí, ó